Oi meus chuchus, lindos e maravilhosos, então, bom, hoje estamos aqui pra fazer a parte 3 do altina do vlog da nossa mudança Então, bora lá que hoje sim é o dia da mudança, hoje o dia que vai sair as coisas pesadas, vai sair sofá, vai sair estante, vai sair mesa Então, hoje sim vai ser o dia mais punk, vamos dizer Bom, gente, agora são 8h30, o caminhão da mudança, já tá lá na frente Tá escutando esse barulho, então, o caminhão da mudança Já tá entrando aqui, meu pai já chegou, pra quem não sabe de manhã, meu pai trabalha, ele já chegou aqui Estamos tirando as coisas, hoje é dia de trabalho, tirando as coisas, camas e tudo mais Como dá, vou agitar, sem nada E, bora lá gente, antes de começar, não esquece do like, se inscrever no canal e ativar o sininho Porque hoje a gente vai trabalhar muito e a gente merece o like de vocês Então, vai aqui embaixo, dá o like e ativa o sininho, pela gente Então, bora lá Nossa casa está, já não tem mais geladeira, já não tem mais mesa TV ainda daqui, o sofá ainda vão tirar É, minha escrivaninha Ai, eu nem vi meu quarto, mas já tiraram minha escrivaninha Olha aqui como tá o quarto da mãe Tem uma meia, minha meia Tá continuando Meu quarto tá assim, gente Aquilo vai ficar, meu, né Coisa vai ficar Aqui, dá uma bagunça Porque a gente tem que tirar todos tudo pra cá Mas isso também vai ficar, como eu disse Esse aqui também, porque ele já está aqui É, o sofá vai Vale a bagunça, vale a bagunça Aqui ficava a geladeira Ali, o micro-ondas vai A máquina também vai E o fogão também vai E a gente está levando tudo E a Kira também é nervosa, ela está latindo pra tudo Mas tudo bem Gente, tá tudo indo embora, né Kira? Né Kira? A Kira está nervosa, ela está latindo tudo Como vai estar com a mochila agora? Na mochila, é claro que vai Tchau, mochilas Ó, gente, sem sofá Sem mesa Sem geladeira Sem máquina Sem fogão E aí, Kira? Você está gostando da minha dança? Tá? Está gostando? Ou não? Tá nervosa, né Kira? Não sei se está nervosa Bom, gente, a casa já está vazia E agora a gente já está indo Para a casa nova Porque o caminhão também já está indo Vai algumas coisas no nosso carro Vai bastante coisa no caminhão Agora vai ser oficial, Kira Vamos para a casa nova, Kira? Vamos passear Vamos passear Vamos passear Ai Kira está ansiosa Então Bora lá Vem, Kira Raquel dormindo na casa da avó A gente já pegou ela Tá Segura aqui Meu Deus, do nada Vem aqui Tá, segura aqui Oi, amor Raquel, segura aqui, então Vamos ver como é que está aqui Está com a Raquel TV, TV estragada que não pega A gente está aqui Gostei, Kira Gostei Maior, né Gostei Gostei do caso do ar do sol Já na cara Da minha Aqui Com a mesa Ele foi no lugar Para poder Vamos ver se aqui Já tem uma máquina De lavar E aos poucos Estão chegando as coisas Porque o caminhão Já está lá na frente Já está tudo vindo Vou mostrar para vocês O caminhão já está ali E agora é só esperar Olha Neném Olha a bagunça que está aqui A gente Gente, voltei da escola E já tomei café E agora estou indo para a minha aula de inglês Lá na Topway Meu Deus E depois a gente vai voltar E fazer as outras coisas Olha isso aqui Segura Então Bora lá Bom, gente Voltei do inglês E agora a gente tem que arrumar Porque Está bagunçado Então Bora lá arrumar Vou arrumar a cama Arrumar a minha cama também Meu Deus Não sei se vai dar tempo De fazer tudo isso hoje Não sei Mas Vamos lá Vamos tentar Vamos ver se consigo E a Larissa vai me ajudar Tchau 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 Música Música Você pensando em mim Eu pensando em você Ao mesmo tempo Eu coloquei o meu teclado aqui Lá na outra casa eu nunca tinha espaço Sempre tinha que deixar na caixa Então eu já coloquei aqui Lá em cima eu coloquei mochila Tem três mochilas lá Por enquanto aqui a gente não arrumou Ela está arrumando aqui as LOLs E a gente está continuando Deixando o somzinho ali Eu desliguei para não dar direitos autorais Então bora lá continuar Bom gente Eu acho que praticamente terminamos É claro que ainda tem coisa para arrumar Tipo ali em cima Eu ainda vou arrumar a parte dos livros Mas a gente deu uma pausa Porque a gente está com fome de não comer Bom, mas eu vou mostrar para vocês Como é que ficou o quarto Bora lá A gente ainda vai arrumar A gente ainda arrumou aqui Ali Isso não vai ficar aqui Vai tudo para a minha escrivaninha Daí Aqui eu coloquei o meu teclado E o fio está ali embaixo Daí coloca lá Que ali tem uma tomada E eu já vi E dá certinho Aqui Ficaram as LOLs Squish LOLs Mamadeira LOLpet Algumas coisinhas da Raquel Aqui em cima ainda não está certo Tem alguns livros aqui Isso aqui Suponho que ainda devemos Tudo bem Coisa de slime Daí aqui Na parte do unicórnio É a iluminária do unicórnio Pelúcia do unicórnio E quadro do unicórnio Lá em cima a gente não mexeu Até porque a gente não alcança Então ficou assim Aqui na cama da Raquel Ficou assim Aqui na minha cama Ai, sabe o que você colocou? A mamãe Pé A mamãe Pede Pronto Agora sim Tem essa pelúcia aqui Ela se mexe Não é aquele que você se mexe Porque isso é um animal de verdade Eu não sou uma pelúcia Eu não sou uma pelúcia Dona Ali ficou meu Calma aí, eu vou ligar Olha que lindo Daí aqui ficou esses quadros Eu não sei onde tá o outro Mas quando eu achar Quando eu achar Eu vou colocar aqui E ficou assim Ali tá os brinquedos da Raquel Eu deixei no canto dela Porque ela não doa Daí vai ficar no canto dela Né? Né, Kira? Né, Kira? Viu? Ela concordou Então Bora comer, Larissa Bora comer Vem Vem comigo Vem Vem comigo Meu Deus Então gente Agora a gente vai arrumar E a escrivaninha A gente já comeu E A gente vai arrumar Uma escrivaninha agora Tô pegando as coisas Lá do quarto Porque As coisas que estão Na escrivaninha Tão aqui Porque Eu trouxe as coisas Essas coisas Antes da mudança Dos móveis grandes Então eu tive que Deixar em algum lugar E eu deixei aqui Então agora Estou levando Todas as minhas canetas Pra lá Olha aqui Vou mostrar pra vocês Como é que ficou É A minha escrivaninha Que a gente arrumou Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Então Bora lá Ali Não tem nada Porque a gente não sabe O que vai colocar Daqui Tá normal Olha É tipo Minha escrivaninha Antes Isso aqui Agora tá aqui Limpei isso aqui Porque uma canetinha Estourada Tava tudo preto Ainda tem restos mortais Olha Mas Já tá limpinho E Aqui do lado Tá assim Aqui ó Tem só o washi tape Daqui tem Coisa de papelaria Que eu não uso Que eu não uso Que não tô Não tá na minha escrivaninha No caso Aqui tem o meu fichário E aqui tem alguns cadernos Gostei A bonita tá ali Mexendo na slime Vamos Tem coisa pra fazer lá Gente eu arrumei Esse olhinho Toda a sua vida Mentira dela Eu arrumei Eu arrumei Aquelas as tapes Senão é fácil Você que sofre com as tapes Coloca aqui embaixo Que não é fácil Agora nós vamos arrumar Essa parte aqui Que eu não sei Onde que eu vou enfiar Essas coisas ali de cima Mas é isso que a gente vai fazer agora Minha vontade É tá aqui ó Tá desse jeito Eu tô assim Mas eu queria tá deitada aqui Assim Bem gostoso Deitada Tá bom então gente O que aconteceu Olha isso Olha isso Pega a bolinha Sente o cheirinho Sabe o que eu tô respirando agora Slime Olha aqui Olha olha minha cara Minha cara de vontade De pegar a bolinha Bom gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece do like Se inscrever no canal Ativa o sininho Para as notificações Por favor Dá o like Porque a gente merece Todo mundo merece Porque a gente Trabalhou muito Pra tá tudo aqui Tá tudo certinho agora Então Dá muito like E ativa o sininho Gente Não esquece Me seguir nas redes sociais No tiktok No twitter E no instante Aparecendo aqui na tela Tudo então aberta Um beijo Tchau 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 Tchau